A criação é igual gente, muda nada, ela só não fala. Boa tarde, Sobatico. Boa tarde, está bom? Bom demais. Beleza? Graças a Deus. E aí, friozinho, vem que vem, hein? E rapaz, hoje cedo, quase que eu voltei para a cama. Você fez 5 graus aqui na nossa região, né? 5 graus. Não está acostumado com isso não? Não, ué, que isso. Rapaz, isso aí é que nem o verão do povo lá do sul, né? Mesma coisa. 5 graus. Mas não está acostumado não. Nego treme. Então, ué. Não é acostumado, ué. E como é que faz? O dia que faz frio na roça tem que trabalhar do mesmo jeito. Mesma coisinha. A vaca está esperando. O horário de levantar é o mesmo. Se tiver chovendo, não importa. É a mesma coisa, não tem perdão não. É, brabo, né? Ali chegou a hora, você tem que pular. O gato está só no silo. Só no silo. Silo e ração. Gastou mais do que você imaginou que ia gastar de silo, está gastando aliás, na verdade? É, está gastando mais de um pouco. Gastando mais de um pouco, tá. Vamos explicar para a turma aqui, o sítio seu aqui tem 16, 17 mil metros. É, 17. 17 mil metros. E vocês estão com mais ou menos quantas cabeças de vaca? Tem 24 vaca e um boi. E bezerro? Bezerro, agora eu tirei os bezerros. E eu vendi os bezerros. Porque já está tudo grandão. Está na hora boa de vender. Só tem 5 bezerros, que é novo. Entendi. Os grandão eu tirei tudo. Então está em uma faixa de uns 30 no total. É, umas 30 cabeças. 30 cabeças. Se for ver, é um terreno pequeno, mas dá para tocar com silo, né? Normal, né? Dá, com silo você fica descegado. É, né? Você tendo silo, comprando silo. É. Porque eu tenho que comprar. De todo jeito você comprava, não comprava? É, eu comprava. De todo jeito eu comprava. Porque a minha área não dá para você fazer o plantio. Não suportava, né? Não tem como. É muito pequeno. E a área que você pegava emprestado era só um pastinho, né? É, só um pastinho pequeno lá. Não dava para plantar lá também? Não. Que era beirada da rodovia, né? Nego rouba tudo. Nego rouba, né? Então não funciona. Então tem que comprar mesmo. Sempre foi assim. Você está meio que acostumado já, né? Vai afartar um pouquinho do pasto. É. Mas vocês já estavam acostumados com isso aí. Mas só que no coxo, o gado agradece muito mais. E ele não anda? Não anda, não tem desgaste. Ele fica quietinho ali, não desgasta. É, não tem aquele desgaste de vai para lá, vem para cá, passa sede. Aqui não. Aqui está comendo, a água está ali, o sal está ali. De certa forma deu um pouco menos de trabalho que vocês tinham que levar também, né? Menos trabalho. Um pouco menos de trabalho. Menos trabalho. E a solução que vocês falou que vai dar agora para frente é diminuir o gado e aumentar a qualidade, né? Aumentar a qualidade. Qualidade, né? É, e eu ainda tenho que... Eu estou... Eu já selecionei. Já está com o gado bem selecionado. Mas eu ainda tenho que selecionar mais umas 5 ou 6. 5 ou 6 vagas. É. Que a média boa para o senhor aqui é quantos litros? Tem que ser de 20 para cima. De 20 para cima. É. E aí isso é em duas tiradas? Duas tiradas. De manhã dá mais leite, senhor? Dá, de manhã dá mais. Porque que nem tira agora à tarde, acaba ali para 5, 5 e meia de tirar. Aham. Quer dizer que até amanhã às 6 e meia dá mais tempo de elas juntar. É mais tempo do que das 7, 8 horas da manhã até agora, né? Até agora, até as 4. E no frio elas diminuem? Dá uma caída? No coxo. Comendo no coxo não diminui. Você ainda chega também um farelinho para elas? A ração aqui. A ração não é farela, não. É ração de leite mesmo. Ração para leite. Ração para leite. Balanceada. Para leite. E ela tem uma proteína, não sei. Tem. 24 proteínas. 24 proteínas. 24%. É. 24%. Elas estão comendo, que nesse lote aqui, é uma de bezerro mais novo um pouco. Aham. Elas estão comendo 5 quilos por dia. 5 quilos? 5 quilos. E depois eu vou mostrar para o povo que a gente visita muito sítio aí que as vacas estão bem divididas. Não, as minhas... Aqui não parece estar na seca não. Não, não. Aqui não. As minhas passam gordas direto. Seque e verde. Do mesmo jeito. Seque e verde. Tem esse ditado, né? Seque e verde. Seque e verde. Seque e verde já está igual. Bastante, ué. E aí. Pi, 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 pi. Olha lá para você ver. Sai galinha de pé pelada. Olha. Olha os pintinhos. Aqui. Aí, ó. O que é pintinho, ó. Esse é o meio quebrado? É. Quirela grossa. Quirela grossa. É. É mais fácil para as comerem? É mais fácil. E os pintinhos comem também, né? O senhor cria os pintinhos, é sorto? Sorto. Tudo sorto. O senhor vê mais vantagem? É mais vantagem. Eles não dão doença. Eles sortos. Ah. Na natureza não dá doença. Não dá. Não dá de ficar ruim. Não. Porque já aconteceu muito você criar eles fechadinhos e eles morreram. Morrer a metade. Morrer a metade. Morrer a metade? É. Morrer a metade. Olha aí. Esse tá sadinho, viu? Tá, olha aí. Então tirou faz poucos dias ali, né? Olha lá, ó. Isso aí é chocado tudo no mato. No mato? Tudo no mato. Não choca no galinheiro, não. Já acostumou. Já acostumou. Choca tudo no mato. Parece, parece aí com 10, 12. E vira mais sadio mesmo, né? Aí, ó. Isso aí tudo chocado no mato, ó. Olha lá, olha lá, ó. É que é lá que chegou esses dias, ó. Do mato. E esse galo seu aí, que raça que é? Caipira? Ele é índio? Ele é índio malaya. Índio malaya. É. Índio malaya, sim. É índio gigante com malaya. Ah, tá. É. Índio gigante com malaya. Com malaya. É. Tô vendo lá, dá atrás lá. Mas não vai dar pra mostrar pra turma aqui. É. É o sócio seus canarim. Olha lá pra você ver. Olha lá. É muito, hein? É. É demais. O cavalo, Patico. O cavalo é pra uso de vocês aqui de cavalo? É. Esse cavalo é. É pra gente ir. Agora eu não tô nem usando. Porque era pra levar o gado, buscar. Aham. Eu não tô nem usando ele. Ele tá aí. Ele tá... Forgado. Ele tá descansado. Tá só forgado mesmo. Não trabalha de jeito nenhum. Só engordando, olha lá. E o senhor tem neto, Patico? Eu não perguntei da outra vez. Tem uma neta. Mas ela não é invocada com roça, não? Não. Porque ela podia querer andar de cavalo, né? Não. De vez em quando que ela quer andar. Ela anda. Mas é muito difícil. É filho do... Não puxou pra mim, não. Não. É filho do outro mais velho. Do mais velho. Fernando. Ele tem um mercado lá no aeroporto. E... Ela, de vez em quando, ela vem aqui e fala, Vô, posso andar no cavalo? Pode, olha. Eu pego, arrei o cavalo pra lá. Dá umas voltas aí. Mas isso é uma vez no ano. As galinhas já voltou botar, Patinho? Tá começando botar. No frio elas diminui também ou não? Diminui um pouco. Um pouquinho cai. Um pouquinho cai. Até parece que eles comem até menos, né? Ou comem mais. Não. Comem mais no frio. Comem mais no frio. Comem mais. Porque, você sabe o que acontece? No frio, você pode ver. A grama seca tudo, ó. Ah, tá. E elas precisam reforçar no meio. Então elas não acham que as pastas... Aí, você tem que agudir mais no meio. E o meio não tá barato não, né? Não tá. O senhor tá criando uns porquinhos também? Tem. Agora só tem uma. Eu vendi os outros, tudo. Vim de 10. 10? Só tô com uma aí que eu ainda vou matar. Mas era leitão ou você vendeu o pouco grande? Não. Já com 60 quilos. Ô, louco. É. Eu deixei um que eu vou matar pra mim. Final do ano? Ou já agora? Não. Ah, eu creio que... Isso aí eu vou dar metade pro Edilson. Aham. E ficar com a metade. Aí é bom, hein? Aí eu creio... Olha que ele resolver. Vai tá dependendo dele. Ah, tá. Olha que ele fala assim, não vai matar. Tem que ser um dia que tá mais tranquilo. Mais sossegado. Mais sossegado. Tá mais animado pra mexer com essas coisas. É. Que dá um pouco de trabalho. Não, isso aí pega tempo. É, né? Toma tempo da gente. Leva no mínimo meio período pra lidar com tudo, né? Umas duas horas. Quase três horas você gasta mexendo com isso aí. O senhor sapeca ele com água? Com fogo? Com maçarico. É. Tem gente que usa água. Tem uma turma que gosta mais de fazer na água, né? Tem gente que gosta com água. Vai jogando e passa na água. Aí desse jeito aí ele sapeca uma vez só ou não? Com maçarico? Não, na água. Na água é. Porque cai os pelos tudo ou não? Arranca o pelo tudo. A água arranca o pelo tudo. A água arranca o pelo tudo. O senhor já fez assim? Já fiz. Mas dá muito mais trabalho. Ah, tá. Um trabalho desgamado. Não, e você corre de queimar com água quente. Agora o maçarico não. Maçarico você vai só aqui, ó. Vai jogando. Aí depois você queima bem. Aham. Joga água e passa a faca que fica branquinho. Na época da roça lá que você era mais novo, era assim que o pai fazia? Não. Só que naquela época não tinha maçarico. Mas era no fogo. Era no fogo. Paia de milho e foio de bananeira. Ah, tá. Paia de bananeira e paia de milho. Dava uma juntada lá. Juntava. Matava o fogo. Tampava a venda de pai e emitia fogo. Metia fogo. É. Aí queimava tudo. E ficava bom igual hoje? Ficava bom mesmo. Do mesmo jeitinho. Do mesmo jeito. Não dava nada. É porque não tinha gás, né? Não tinha. Nem gás nem maçarico. Nem muito menos maçarico. É. Não existia ainda. É. O trem antigamente... E a turma falava que comia uma pelinha, né? Junto com... Na hora que acabava de sapecar. Nós comemos até hoje. Vocês ainda tem essa tradição? Arranca um pedaço e como? Com com limão e sal. É. Só com sal, assim. Põe limão. Salzinho, limão, já era. Manda pro beito. Ah, mano. É gostoso demais. O senhor pode ir comigo lá ou o senhor tem que fazer alguma coisa aqui? Vamos lá mostrar as vacas lá pra tu. Vamos lá. Vamos passar aqui. Mas tá bonita essas angolas, hein? Olha. Olha aí. Aí. A turma fala que a angola, ela gosta de andar, né? Ela não vai embora, não? Não. As andam pra todo lado aí, ó. As andam pra todo lado. As vai e a volta. A volta é tudo aqui, ó. Pra dormir é aqui. Porque capaz que você já acostumou desde novinho, né? Ela dorme tudo em mangueira. Ah, tá. É. Acostumou? Acostumou. Eu queria que o senhor levasse ela lá no coço. Não, vamos lá agora. Nós vai passar aqui o... Vamos passar aqui. Daqui a pouco nós conversamos um pouquinho com o seu filho. É. Mas que tamanho de vaca, moço. Olha aí. Olha aí, ó. Olha o tamanho da vaca. Olha aí. Essa é Girolanda? Girolanda. Nossa. Essa é grande, hein? Essa também. É da mesma raça. É. Aquela é chumbadinha. É. Chumbadinha. É. Nossa, mas essa aqui é uma das maiores que você tem, hein? Ah, é. Tem outra aí também. Acho que ela ficou pra trás. Ah, não. Ela tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Olha o tamanho também. Ah, é das brutas também. É. Essa é mais pesada, né, Pati? É, mais pesada. Mais pesada. Mas tá muito irada? É muito velha ou não? Não. Essas vacas, essa... Essa aqui, aquela ali, a terceira é cria. Terceira é cria. Calma, filha. Tô aqui de boa. É. Não, essa é mansinho. Já me cheirou. É. Quando tu fala terceira cria, ela já tem uns 5 anos? Tem. Que é uns 2 pra ela começar a criar, não é? Geralmente, elas parem com 2 anos e meio e 3 anos. Aham. 3 anos. Mais ou menos uns 6 anos. 6 anos ela vai ter? De 6 a 7 anos. E ela é produtiva, assim, digamos, por quanto tempo, Pati? Ó, se você cuidar bem dela, não deixar ela enfraquecer, cuidar bem, você tira até 10 cria dela. Ela dura uns 12, 13 anos. Dura mais. Até mais. É. Aí uns 15, 16 anos. Aqui é o coxo delas, então? Aqui é o coxo delas. Aí. E aí elas ficam naquele espacinho ali? Fica, é. Espaço. Tem outro espaço lá de baixo aqui também. Mais esteito. Mas aí eu já fiz aquele espaço ali pra elas ficarem à vontade. Ali dá pra coer o esterco delas? Dá. Ali tá lá. Você quer ver? Tá lá. Já vai montuando lá, sabe? Tem que aproveitar antes da chuva, né? Aí vai montuando. Ah. Mas tem aí um caminhão, dois eu vendo. Ah. Aí os cara vem e carrega e vai embora. Quanto que você tá pagando no caminhão? Um caminhão hoje eu tô vendendo é R$ 1.400. Olha, dá pra recuperar um pouco. Dá, ué? De trato. É. R$ 1.400. Ele não dá o mesmo preço do caminhão do Silo, não dá? Não. Não. O caminhão do Silo aqui, ó. Chegou antes de onde? Um caminhão, ó. Esse aqui? É. Dezoito toneladas, oitocentos e dez. Dezoito toneladas. É. Cinco mil seiscentos e cinquenta. É um caminhão maior que aquele lá? É maior. Bem maior. Aham. Bem maior. Mas se você fosse pesar o Silo pelo esterco, capaz que dá a mesma coisa, não dá? Dá, dá. Se for por... O esterco é valorizado, não é? Se for por peso, dá. É, não é? Dá. Dá mais ou menos isso aí. Porque o caminhão do esterco é menor, né? Que é o que você vende. É menor. Vamos chegar ali perto ali. Caminhão três quartos, né? É, né? Caminhão três quartos. Agora se for caminhão, carroceria comprida, esses Mercedes aí, aí é mil e oitocentos quanto o caminhão. Entendi. É maior. É maior. Olha lá, lá é o esterco. Agora aí, ó. Já tá juntando, olha aí. Aí você lá vai juntando aqui. Vai juntando. Aí vem, montou tudo lá, o caminhão vem, carrega e vai embora. E você já tem o... Comprador. Comprador. É, tem. Aqui de Franca? Tem um que é de São José da Vela Vista. É o que mais eu vendo pra ele. São José da Vela Vista. É. Ele compra, ele revende. Ah, tá. É. Ele já tem as encomendas, sabe? Então ele pega aqui. A turma chama de terceiro, atravessador, chama de um monte de... É. É gente que pega pra... Que já tem um... Já tem o cliente dele. Já tem um cliente. Que ele já vai passar pra ele. É assim. Ele é caminhoneiro. Ele é caminhoneiro. Ele é caminhoneiro. Tem um caminhão. E o dia que ele vem eu sei que... Não, ele que carrega. Ele que carrega. É ele que carrega. Aí... Fica meio que um gado confinado, né? Que as falam, né? Fica. Fica confinado. Ele não gasta energia. Não. Olha lá. Ali tem outro espaço lá de baixo, tá vendo? Aham. Ali tem um arinho. Depois daquela cerca ali. É. Essa aqui tá chegadinha? Não. Tá dando leite. Mas tá adiantada também. Mas parece que ela tá de fiote ou esse aqui é só gordura mesmo? Isso é comida. Só comida. Tá comendo bem. Não. Isso aí como o dia inteiro. É. Boizão Nelore. Da outra vez que eu vim, vocês tinham um boi Nelore aqui. Tava dando trabalho. É. Aquele eu vendi. Esse aqui é outro. Aí comprei esse aí. Vamos ver. O outro era pulador de cerca. Não parava? Não. Parava não. Ele virou bife ou a pessoa comprou ele pra... Matou. Ah. Matou. Normal, né? É. Matou mesmo. Não tem muito recurso esses boi, né? Quando eles é muito pulador de cerca. Não, mano. Começa a pular cerca. Se você vender pra alguém e não falar, dá até problema, né? Nada é coentoso. É. É que o senhor recebeu uma oferta pra dar uma terra até maior que aqui, né? Recebi. Porque a turma valoriza, porque... Na modo outro, o asfalto lá vem chegando. Vai encostar aqui na porta. Né, Sapatinho? É. Eu achei uma oferta aí de uma terra. Seis alqueira e meio. Aham. O cara me dava aqui, no pau. Na orelha. Na orelha. Na orelha. É. Mas só que é lá na boa sorte. É uns quarenta quilômetros, pelo menos? Não. Acho que dá uns vinte e sete, trinta quilômetros. É um lugar que até que eu fui filmar por lá. De cabeça... Você já foi lá, não foi? É. Lá tem muito sítio de... De seis alqueiras. E lá é o sítio mais a chácara, né? É. Não tem um negócio assim, né? Tem. Que é um sítio de seis alqueiras. Lá quase tudo é de seis, sete, seis e meio. Tem. Não tem menor. E mais uma terrinha de dez. É. De dez mil metros. É. Então eu não quis. Por quê? O meu movimento... Aqui é mais fácil pra você poder... Aqui é prático pra mim. Você vai gastar menos combustível, né? É. Aqui é cinco minutos, todo dentro da cidade. É. E lá, eu vou gastar aí... Meia hora, quarenta minutos. E vai ser... Três viagens por dia. Tudo vai aumentar, né? O senhor vai ter que trabalhar mais pra poder... É. Manter a vida do senhor, né? Não funciona. Aqui a água do senhor vem de onde? Eu tenho um poço semi-atesiano. Aham. E tenho uma cisterna. Então tem água com sobra. E o senhor, pros animais, o senhor não pega água da mina não? Do corguinho? Não. Não pega não? Não, não. Tem via de vir alguma coisa, né? Não. E é uma água que ela pega... Ela nasce lá em cima. Na cabeceira lá. Aham. E vem descendo, vem pegando casa aí, chaca. Aí o senhor não sabe. Então você não sabe. Como é que tá pra trás, né? É. O que que... Se a água é limpa, se não... O senhor prefere dar uma água sadia e evitar problema, né? Então... A água é tudo... O gado bebe é tudo do poço. É a mesma água que o senhor bebe. É a mesma. É a mesma água. É assim mesmo. Tem que... Tem que cuidar, né? Tem. Porque eu... Eu penso assim. A criação... É igual a gente. Muda nada. Ela só não fala. Aham. Mas... Ela sabe tudo também. Você vê... Uma... Uma nuvilha pare... Ela não tem nome. Você põe nome nela... Daí três dias, ela já sabe o que é ela. Não. Você chama, ela já atende. Normalmente ela herda o nome da mãe. É. Não. Não? Não. Você põe qualquer outro nome. O nome que o senhor quiser. O nome que o senhor quiser. Você põe. Então é dois, três dias, ela já tá sabendo que ela... O nome dela é aquele lá. Ela... Você chama, ela já te atende. Não quer dizer... O bicho tem uma inteligência, né? Agora você vê. A inteligência deles é muita. Três dias. É dois, três dias. Olha pra você ver. Nós. Quanto de tempo que um bebê demora pra... Pra ele atender o nome? Então, pra você ver. E elas não. É dois, três dias. Não. Em poucas horas ela já tá em pé, né? Já tá... Não. Nasceu... O bicho tem que ser muito mais ativo, né? É. É vinte minutos e ele já tá andando. Então, rapaz. É vinte minutos. O animal tem que ser muito mais ativo mesmo que nós, né? O ser humano, ele... Ele depende muito mais do que... Do que o animal, né? Pra poder... Crescer. Ah, depende. Depende. Muito. Se for parar pra analisar... O animal não. O animal depende que nem uma vaca, pare. Ele é mais evoluído que nós, né? O bezerrinho depende só do leite. Dependeu do leite. Ele mamou suficiente. Ó, dá um pouquinho, tá... Tá com um ano. Rapidinho. Se for ver... O bicho é mais evoluído que nós, né? Muito mais. Muito mais. Não pode nem comparar, né? Não. A criação... E a gente acha que o ser humano é o bicho mais inteligente que tem, né? É nada. O bicho mais... Não é, né? Ó, uma... As criação... Eles... É muito mais inteligente que a gente. É. Eles não falam. Eles sentem cheiro, né? Eles sentem cheiro. Eles conhecem a voz da pessoa. A voz. Eles conhecem tudo. Eles sabem tudo. Ou você toca uma vaca aqui, ó. Você sorta uma vaca aqui. Ela já sabe que ela tem que ir lá. É, né? Ela vai lá. Se você pegar... Abre o portão ali. E ela vir sair e você falar assim... Você danar com ela. Falar o nome dela. Fulana. Ela vira pra trás. Ela volta pra trás. Então quer dizer que ela não tem inteligência? É demais, oi. Ué, é demais, oi. Então... Quer dizer, quer dizer... A criação é mais inteligente que nós, rapaz. Muito mais. Ô, Pati. E aqui nós estávamos comentando. O bezerro macho ou a fêmea que é melhor pra você? A fêmea, quando ela sai num cruzamento pra leite, eu deixo. Que é uma fêmea que você já vai ver que vai ficar bruta. É. Que vai ficar boa pra leite. Boa de leite. É. Como é que você olha isso? Isso aí é a cruza. Vamos supor. Aqui, ó. Essa vaca aqui... Ela é girolanda. Certo. Essa aqui, aquela ali, aquela lá, aquela lá. Tudo girolanda. Só que o boi... É nelói. É nelói pra corte. Certo. Mas nessas vaca, mais aí três quartos no holandês, costuma sair umas meio sangue. Umas bezerra meio sangue. Eu vou te mostrar... Mais puxada pra outra... Pra vaca. Pra vaca, pra mãe. Pra vaca, pro holandês. Então, eu vou te mostrar umas que eu deixei aí. Uhum. Que aconteceu isso aí. Tem umas... Acho que umas três ou quatro aí que é filho. Olha lá, ó. Aquela bezerra lá, olha lá, ó. Tá atrás ali do boi. É. Deixa eu mostrar aqui. Olha aí pra você ver. Essa aí, ó. Essa tá mais puxada a mãe. Puxou a mãe. Você entendeu? Ela tá com quanto tempo? Ela tá com um ano e meio. Eu deixei ela pra vaca. Tá produzindo. E... Compensa esperar ela chegar? Compensa. Compensa porque... A mãe dela era a média de 20 litros. Ah, tá. É. Então, ela não tem tudo. E ela puxou muito o holandês. Aham. Que a vaca era pura. Aham. Então, ela puxou. Ela saiu mais ou menos um três quartos. Ah, entendi. Entendeu? Ela puxou tudo pra vaca. Então, essa eu vou deixar que eu tenho certeza. Um mês igual aquela parede de 20 litros pra cima. E o senhor só... O senhor só fica com a fêmea se o senhor tiver certeza. O Márcio, o senhor despacha ele com quanto tempo? Desmamou e eu vendo. Você vende. É, faz um lotinho e vende. E ele desmamado aí há uns seis, sete meses ou mais? Não, vai mais. Uma média de... Nove meses... Oito meses, nove meses... Tá desmamou. Nessa fase aí o senhor consegue vender ele a quanto? E eu vendi que nessa remessa que eu te falei que eu vendi agora, Eu vendi há dois. Dois mil? Dois mil. Vendia dois mil. Mas estava assim já, ó. Tava garrotão. É. Oito pra nove meses. Uhum. Já estava com uma bezerrada muito boa. Tudo fim do boi nelói. E esses gatos três quartos não costumam ser mais bravos? Essas girolandas? É. Não, elas têm um raciocínio mais rápido que as outras. É. Elas têm. Elas é mais nervosas um pouco. O boi nelói costuma estranhar às vezes? Não costuma também ou não? Não, esse aqui... Vocês não? Não. Nós não. Se entrar um estranho aqui talvez ele... É. Às vezes até estranham um pouquinho outras pessoas. Mas esse aqui é manso demais. Uhum. Esse aí é manso demais. Agora tem uns que você não pode brincar. Nem a gente. Patico, então não pode falar pra turma aqui que tiver vontade de comprar uma chácara e ter um gadinho. Dá então, né? Dá. Se a pessoa selecionar bem o gado dela... Tem que selecionar. Esse gado aqui eu venho selecionando faz uns dez... Saber comprar a vaca boa, né? Saber comprar. Porque... Faz uns dez anos que eu venho batucando. Pra selecionar. A turma é pro cara achar uma vaca boa e o cara vai lá e ele... Ele... Costuma tirar ele mesmo. Vai tirar o leite da vaca pra ver. O cara que tá comprando. O que que você aconselha pra turma aí? Uai... Aí cada um... Tem um modo. Como é que o senhor faz? Tem uma visão. Uhum. Eu... Se eu vou comprar uma vaca... Eu falo pro senhor, você tem pra vender? Tem. Boa, boa. Aí eu posso lá ver? Pode. Aí eu vou lá ver. Aí eu chego e eu não preciso tirar o leite dela. Ah, só de bater o oi. Só de oi. É, eu sei. Se dá o leite que ele falou ou não. Ah, entendi. Aí eu vejo nela a cruza dela. Aham. Ubre, peito, a caixa dela. Aham. E a cruza se ela é pra leite. Entendi. Aí ela tendo a cruza pra leite, tendo ubre, tendo veia, veia na barriga, tendo caixa, essa não nega. Não vai negar. Não vai negar. A gente já vai dar. Não vai negar. Porque assim ó, eu já vi dizer... Agora tem muitos que não. Ele quer tirar o leite pra ver. Como dizem? Igual tomei, acredita mesmo. Eu já... Porque as vezes já passou apertado com outros negócios. É, também. Aí eles gostam de fazer... É negro que não tem muito conhecimento. Aham. Quando não tem, é bom fazer assim mesmo. Aí ele tem que tirar pra ver mesmo. É, né? Porque ele não entende se a vaca é pra leite ou não. E o cara... Então aqui ó, a minha vaca, você pode olhar, que é tudo cruzamento pra leite. E se for pro cara tapear, ele tapia mesmo assim? Tapia. Porque tipo, ele pode deixar ela sem tirar leite dois dias? Então, ele pode fazer assim com você. Eu converso com você aqui hoje. Eu posso ir lá ver a vaca? Pode. Quando ele tá dando? Dezessete. Aham. Aí, vamos supor... Ele deixa de tirar o de tarde. Ele não tira agora de tarde, deixa pra tirar amanhã cedo. Não deixa o bezerro tomar. Não deixa o bezerro nem chegar perto dela. Aham. Aí ela vai dar. Aí amanhã cedo ela dá. Mas só que no normal ela não vai dar. Não dá. Aí depois você compra, você leva pra lá e não dá. Então é bom aprender a olhar mesmo, né? Tem que entender. Entender, né? Tem que entender. Tem que entender. Então é isso que você olha, as veias da barriga. Veia da barriga, caixa. Caixa que você fala é o tamanho da vaca. Caixa. É a largura dela. É. A caixa dela. Se o ubre for grande? O ubre... Porque tem muitos ubre que... Da vez você olha assim e fala... Não, essa vaca aqui é boa de leite. Não é. Só tem carne no ubre. O ubre dela é carnudo. Ah, tá. Tem que ver tudo isso. E tal. Agora quando você vê aquela vaca que tem aquela ubre, aquela pelanqueira... Não dá outra. Ela é boa de leite. Ela é boa de leite. Porque ela vai encher aquilo ali. Pelanqueira. Olha lá, ó. Você tá vendo? Ela tá enchendo. Ali não tem carne, ó. Você pode olhar. Tá vendo, ó. Ela tá enchendo paparinho já. É só... É só gordura. É só pelanca. Ó, o marido dela vem cá falar pra mim. Não olhar pros peitos dela não, ó. Agora quando você vê essas vacas brudas aqui, ó. Você vê aquele ubre assim? Aham. Aqui dali é só carne. Aham. Leite que é bom neca. Então, uma curiosidade que eu tenho. O ubre não... A gente não come ele não, né? Quando mata a vaca. Não. Ele é... Ele é uma carne ali que não... É uma gordura. É uma gordura. Uma gordura dura. Aham. Ela não serve pra nada? Não. Mesmo que eu sei, não. Aham. Não sei se serve. Hoje eles devem aproveitar isso aí. Alguma coisa. Alguma coisa eles fazem. Fazer um sebo, algum trem, né? Deve fazer. Que não se perde nada, né? Hoje não joga fora nada, mas... Tudo desaproveita, né? Tudo. Tudo proveita. É, o trem é doido mesmo. Então é assim. Agora o trem... O gado de leite... O gado de leite precisa muita atenção. É, né? Muita atenção. Você não pode se cuidar de jeito nenhum. É todo isso. Tem que tá com o olho em cima. É, né? Porque às vezes amanhece uma vaca aí com... Vamos supor... Com mamite. Uma pata machucada. Um pé machucado. Outra vez entossica. Entossicou, você já tem que dar o remédio na loja. Quando você fala entossicar, o que que é? Não perde. Ela é em panzina. Ah, tá. É. Aí ela é em panzina, você vê a vaca que não panzinou e estufou a barriga. Fala assim, ah, vou dar... Tem muitos que não entendem. Fala assim, ah, vou dar óleo pra ela pra... Não adianta. Você perde a vaca. Você tem que dar o remédio na veia. Porque o óleo ele faz descer a comida. Mas não desentossica o sangue. Ah, tá. Porque quando ela é em panzina, ela entossica o sangue. Aí continua. Continua. Continua a mesma coisa. Aham. Ela murcha a barriga e dá um pouquinho até a vez. Tá de novo. Tá. Então você tem que aplicar o remédio na veia pra desentossicar o sangue. Se não desentossicar o sangue, ela não sara. Ela morre. Você perde ela. Porque ela tá com gás no intestino. Tá com gás no intestino e o sangue já tá entossicado. Você já viu acontecer aqui assim? Já, muitos em panzinô. E você resolveu? Na hora. Essa aqui, ó. Essa aqui, agora ela tá perto pra parir. Olha lá, ó. A chumbadinha? Essa aqui, é. Essa aqui é a outra cria dela. Aham. Ela pariu gorda. Igual você tá vendo aí, ó. Pariu gorda. No outro dia a vaca amanheceu deitada. Vaca deitada. Aí, mas aí não era entossicamento. Aham. Aí já era descracificação. Olha. É, ela descracificou. Aí eu vi e falei... É falta de calço. É falta de calço. Aí peguei. Corri lá, busquei o calço, apliquei. Ela melhorou. Falei, bom. Beleza. No outro dia a vaca amanheceu do mesmo jeito. Tava ruimzinha. Muita vez. Não tava igual... Tava no primeiro dia, mas tava ruim. Aham. Aí eu busquei outro vidro. Apliquei. E o senhor já tem guardado? Ou o senhor vai na corrente da cidade? Sempre eu tenho. Aham. Sempre eu deixo. Aí na reserva. Mas aí eu tinha só um. Aham. Apliquei e melhorou, mas não resolveu. Foi pouco ainda. A dose. É. Aí eu busquei um... Ele chama tubo cálcio. É um vidro maior. De um litro. Aham. Aí apliquei e aí combateu. Definiu. Aí acabou. Voltou ao normal. Nossa. E se deixasse, às vezes ela perdia a vaca. Perdia a vaca. E dependendo do que a vaca morre, não aproveita nem pra carne, né? Normalmente quando morre, a turma não tem que aproveitar. Não, não, não. Você tem que jogar fora. Porque não... Não dá pra saber, né? Porque quando acontece isso aí. Vamos por isso. Desclassifica. Ou entossica. O que que acontece? A criação morre. A carne fica pretinha. O sangue para tudo. Taia tudo na carne. Ah, tá. A carne fica pretinha. Você não tem nem coragem de... Não, não tem como você comer. Não tem. A carne fica pretinha. Que o sangue não sai. Meio que coagula, né? É. Ele taia tudo dentro da carne. Por isso que quando vai matar, sangra a vaca, né? Por isso. O sangue sai pra fora. É, o sangue sai. Aí a carne fica vermelhinha, mas não tem sangue. Aham. E ela morrendo assim, o sangue fica tudo ali. Faz sentido. Faz sentido. É. Fica tudo na carne. Aí a carne fica pretinha. É, a pessoa tem que começar devagar, né? Se ela tiver vontade. Tem. Começar com uma, duas vaquinhas. Tem. Ir aprendendo. Até pegar prática. Assistir alguma... A turma que ensina aí, né? Que mexe. Deve ter bastante coisa aí. E tem muita coisa. Né? O gado, principalmente o gado de leite, ele tem muito segredo. Tem, né? Tem. Tem muito segredo. Entossicamento. Desclassificação. Isso aí é o que mais tem no gado de leite. Essas duas coisas. Essas duas coisas. É o que mais tem. É o que mais tem. E o bezerro novo? O que que o senhor tem costume de ter cuidado com ele? O bezerro novo, quando nasce, eu tenho um sistema que daí uma semana, cinco, seis dias, e eu aplico dois ml de ivomec nele. Uhum. Então, daí, mais trinta, quarenta dias, eu torno a aplicar mais dois ml. O ivomec serve como vermífico? Vermífico. Como anticarrapaticida? É isso. É pra tudo. Ele faz um monte de coisa. Ele faz. Então aí, porque o que faz o bezerro ficar doente é o verme. É os verme. É os verme. Porque o bezerro novo dá muito verme. Mas por que será que eles pegam esse verme, hein? Você pode ver que o bezerro novo, quando você chega num curral, você vê o bezerro lambendo terra. Ah, tá. Ele tá com verme. É dali. É. Ele tá com verme. Então, ele tá com verme, ele não vai no coxo lamber, Saul. Ele vai na terra. Aí vai ter fezes ali, vai ter outras coisas. Aí, isso, o que acontece? Aí vai infix... Vai pegar uma infecção. Infecção. Que você não dá a volta. Você acaba morrendo. Você acaba perdendo ele. É bom. Então, você aplicando o ivomec daí uma semana, dele nascido, já combate o verme. É um problema mesmo. É. Aí já combate. O beijinho, você vai curando. Daí, uns 30, 40 dias, você repete mais dois. Acabou. Você cria o bezerro, não fica doente, não tem problema nenhum. Nunca mais ele vai dar dor de cabeça. Não dá. E eu aqui, graças a Deus, ó. Eu não perdo um bezerro. Não perdo um. Tudo que nasce, cria. E cria bonito. É. Dá pra ver, ué. Eu vou te mostrar uns novinhos que nasceram. Nascer esses dias. Olha que é gostoso. O gatinho tá no sol. Tá. Ele tá tomando um solzinho aqui, gente. Ei, vida boa. Boa, hein. Você é forgado, rapaz. Olha lá. É uma vida boa. Boa. Ei, mas é gostoso aqui, hein. Uai, ei, uai. As angolinhas cantando, as galinhas cantando. Ah, isso é o dia inteiro, essa ladainha aí. Elas falando que tá fraca. Tá fraca. E o ninho delas? Elas criam no mato? Choca no mato. Mas elas aumentam? Aumenta. É. E eu comecei com quatro. Olha aí. Tá com o quê? Umas trinta, quarenta? Parece que tá em trinta e cinco. Eu contei outro dia que era trinta e cinco. Diz que elas botam cem, duzentos no ninho, né? Bota. Tudo no ninho. Aqui, ó. O senhor nem vai procurar o ninho delas. Você deixa elas pegar pro ponto. Vem com as angolinhas. Aí, ó. Nasceu antes de ontem, ó. Olha aí pra você ver. Que lindez, hein. Olha que bezerra. Aí. Esse aí puxou mais a mãe. Puxou o boi. Que tá da mesma cor da... O boi? É. A raça, ela puxou pro boi nelói. Olha lá. Ela é o nelói. Você vê a carcaça dele, não é a cor, né? Só que ela puxou a cor pra vaca, mas a raça é do boi. Verdade. Olha lá. Chuvão de lá que fica melhor pra filmar. É. O sol tá batendo aqui. É. Aí, ó. Que bezerra. Olha lá. Ah, tem razão, ó. Olha aí. Parece mais é o... É o boi. O boi. Aí, quando é assim, macha, mioca e você já vai desfazer dele pra... É. A fêmea é a mesma coisa. Também é bom. É. Não muda nada, não. Uhum. O preço é o mesmo. Mas a fêmea, quando puxa pra nelói, é bom? É bom pra corte. Só pra corte mesmo. Pra corte. É. Vende o mesmo preço. O mesmo preço do marco. Os dois contos. Mesmo preço. Esmamou. Vai embora. E não fala que você é comprador, viu? É, né? Fio do boi nelói. Aí, ó. Tá vendo aí, ó. Nasceu esses dias também. Aí, ó. Tá vendo? Ele é filho dessa chumbada? É filho dessa chumbada. Aí. Aí. Fazendo um carinho na mãe. É, lá. É. Mas é bonito, hein? É. Que cena. Aí você vê, a vaca é preta, podia sair o amarelo. Então... Mas por quê? Procedência do boi. O pai do boi. O pai do boi. Ou era assim, ou a mãe. Ou a mãe dele. Ou a avó. Do boi. Ah, tá. Vixe, mas puxa isso tanto? Puxa. Até a avó, o vô. Por isso que aquele ali também puxou o marrom. Puxou o marrom. Mais chance dele de ser marrom. Porque a mãe já era marrom. Tem algum grau de sangue marrom. Tem. Aí puxou mais ainda. Essa cor você chama de amarelo. Marelo. Marelo. Um fala vermelho, outro fala amarelo. É vermelho. Porque amarelo é diferente, né? Essa aí misturou bem o leolórico holandês, né? É. É, misturou. Olha lá. Ela já puxou a mancha pra vaca. Aham. Só que... Aquelas manchas vão escurecer ainda, né? Vai escurecer. Vai escurecer. Vai escurecer. Vai escurecer. Você vê? Eu vou ficar aqui perto de você... Daí pode ser uma vaca boa pra leite. Pode ser que fique. Essa aqui pode ser boa pra leite, ó. Aham. Pode ser. Está boa. Quantas vaquinhas você tá tirando leite por dia? Agora tem 15. 15? 15. 15 vacas. Bastante, hein? É. Uma média de quantos litros que ela você tá dando? Ah, você tá dando uma média de 16, 17 litros. 16, 17. É. De manhã você dá um pouquinho mais de leite. Dá mais. De manhã dá mais. Tem vaca que dá até mais um pouco, né? É, média 18, 19 litros. É. Ah, mas aí as que dá menos, dá uma média de 17. Só uma pela outra. Tem um lote aqui que dá... Elas dá mais. Nessa aqui mesmo. É. Pra dizer o mais novo. Nessa época o leite deu uma aumentada, tá compensando? E ó. Tá, agora melhorou, né? Tá melhorado. Melhorou o preço. Melhorou o preço. Melhorou o preço. O laticínio já tá pagando quanto? Tá pagando uma média de 3, ó. 3,40. Você já pegou alguma época que foi assim? Não, ainda não. Primeira vez que teve essa volta. Agora é a época melhor que tá sendo agora. Até pra vender ele pra quem gosta de tomar um leite cru. Compensa, né? Compensa. Esse tá vendendo o quê, ó? Uns 10? É. 10 reais a garrafa. 10 a garrafa. Sai 5 litros, né? 5 reais o litro. E deixa o bezerro mamar um peito, ó. Ah, você deixa um pra ele? É. E ele não desmonta esse equipamento aí não? Não. Ele tem que ficar de olho. A gente fica olhando enquanto ela tá mamando, né? Aham. Só olha que acaba e às vezes se amarra pra ela não derrubar a máquina, né? Entendi. Mas enquanto o peito tá cheio, você pode deixar ele mamando. Ela fica num só. É. Na hora que seca aquele peito pra ela ali, aí tem que ficar ligeiro. Tem que amarrar porque senão é de uva, né? Qual que é a importância de deixar o bezerro alimentar bem? É, pra ele desenvolver, né? O crescimento dele. Fica mais bonito. Fica. Até uns 3 meses tem que mamar. Mais ou menos um peito. O peito é só dele. Cedo e à tarde. Mas todo mundo faz isso não, né? É, às vezes tem muitos que às vezes não... Acaba... Tirando um pouco mais, né? Deixando só um restinho pra ele, né? Aí judia mais, né? Olha lá. Vai. Mas o certo é... É deixar mamar um peito. Aham. Cedo e à tarde. Até uns 3 meses. Ah, tá. E você reveza os peitos dele ou não? Tem que revezar, né? Olha. Bravinha. E agora você... Depois que você sorta aqui, ele fica... Ela é só com... Os dois ficam juntos, né? Fica. Aí que hora que você aparta? Aí é daqui que acabou de tirar o leite. Cabo tudo. Aí já aparta. Aí já aparta. O pezinho rasaco. Amanhã. Amanhã. Já põe as no coxo. E você começa a... Você faz dois retiros, né? É. Duas ordens. Duas ordens. De manhã. De manhã você começa que hora? De manhã eu começo. Dez pra sete, quinze mais ou menos. E esse... Friozinho tá bravo, hein? Tá bravo. Hoje cedo, hoje cedo. Tava... Muito frio, né? Quanto tempo que o bezerro começa a comer trato... Sólido? A partir de uns três meses. Ele já começa a mesclar. Três meses já começa a comer, já. Usa dar algum farelo, alguma coisa pra ele? Dá um pouquinho de quirela, né? Joga uma quirelinha em cima do trato. Ah... Pra ajudar, né? Mas não tem um trato, tipo... Pra crescimento igual pra pintinho, não, né? Não. Isso aí... Você dando um pouquinho de quirela em cima do trato. Do silo. Aí já desenvolve bem, né? Ajuda. E mama mais um pouco na vaca. Seu pai tava falando que... Bezerro aí com nove meses já é vendido uns dois pontos. É. Essa faixa aí. Pô ver o preço do bezerro é melhor que o da vaca. É. Não é? Melhor. Em relação ao tempo dele, né? É a vaca pra formar. Menos tempo, né? É. Pouquinho tempo a vaca forma um bezerro. Ainda mais o bezerro sendo bem criado... Aham. Com dez meses já tá grandão. Tá brutão. Tá. Se ele for bem criado... Se não deixar criar bem, ele não desenvolve, não. Aí iniquila, né? Aí bezerro de um ano e ele vai tá pequeno. Quando vocês vão escolher a vaca, você vai junto com o pai? Não. Aí é ele que escolhe. É ele que escolhe. É. Você confia mais no zóio do velho? Ele é o professor, né? Ele tava dando umas dicas aí pro pessoal que... É. Que tem vontade. Eu tava explicando pra turma aqui que vocês tem... Mais ou menos uma média de umas 30 cabeças. Num terreno relativamente pequeno, né? Mas eu tava explicando que se a pessoa quiser... Tratar no coxo... Não precisa muito de passo, né, Dilma? É o trato. Se você tem no trato, igual aqui... Aham. Nós tratamos no silo. É 24 horas ali as que tá comendo. Se você tem no silo... Você sabe mais ou menos a média que uma vaca come por dia? É. Vai comer uma média de uns 35, 40 quilos, né? 35 a 40. É. 35 a 40 quilos. A média aí. Que o... O saco de silo é quantos quilos? Eles vendem eles? O que eles vendem aí hoje? A média de 20, 15... Dois saquinhos por dia. 20 quilos mais ou menos. Um saquinho daquele lá. Uns dois saquinhos daquele lá por dia. É. Uns dois. Come bem, né? Come. Principalmente se for uma vacona bruta. Uma vaca grande, igual aquela ali, ó. É. Come dois, cegado. 35 a 40. É. Essa aqui, ela... Ela já tá chegadinha ou não? Valeu, amor. Ela já tá de uns 5 meses, né, velho? Mais ou menos. 5 pra 6 meses. 5 pra 6 meses. E ela tá com 6 meses e ela ainda tá dando leite. Tá dando leite. Uns 60 dias, mais ou menos. 60 dias. Pra ela descansar, né? Em dois meses. Aí... Tem vaca que às vezes você não desmamar ela. Ah. Ela para e dando leite. Você tem que secar ela. Ah, tem que secar. E como é que faz pra secar ela? Aí você... Vamos supor, você... Eu tiro agora. Aí eu pulo aí uns dois dias. Aí você tira de novo. Depois eu esgoto. Porque leite é só descarte. Ah, é? Aí você vai esgotando assim. Pula uns dois, três dias. Aumentando o intervalo. Até ela secar tudo. Ah, tá. Aí foi que secou. É importante fazer isso aí pra ela descansar. Aí corta a ração dela também. E se não fizer isso aí, na outra cria dela, ela cai a qualidade, diminui a quantidade? Ela cai a produção, né? Cai a produção. Ela descansa pouco. Aham. Se ela não descansar no mínimo 60 dias, ela vai, na outra cria, vai produzir mais pouco. Ah, tá. Tem que entender. Saber o gado, conhecer o gado, vaca boa, trato certinho, ração certinha, sal mineral certinho, vacinação tudo certinho. Se fosse pra vocês produzirem o próprio sil, vocês tinham que ter uma terra de quantos tamanhos? Aí eu tinha que ter, mais ou menos, mais uns cinco alqueiros. Cinco alqueiros? É. Tinha que ter mais uns cinco alqueiros. Não compensa arrendar? Não. Não. Não compensa, porque você vai pagar... Você vai precisar de maquinário. É. Então, é. O problema é, você tem que ter o maquinário. Preço que tal. Preço que tal. Aí você vai pagar o arrendamento da terra, pagar o maquinário pra plantar, pra cultivar, adulto, semente. Depois você tem que pagar pra colher. Rapaz, fica o oi da cara. Na conta do lápis. Não. Não é brinquedo não. Não. Aí, é melhor você comprar o silo. E a turma reclama que quando você arrenda e você não tem o maquinário, parece que o cara vem pra fazer no dia que é ruim, né? Ele vem pra plantar no dia que é ruim. Esse é o problema. O problema maior é na hora de fazer, que você não tem o maquinário. Você vai numa pessoa que tem. Eu falo assim, ó, eu preciso começar o silo, vamos supor, amanhã ou depois. Tem jeito de você ir? Não. Tal dia aí, vamos supor, ele joga lá três, quatro dias a mais. E eu vou. Chega aquele dia e não vem. Aí você vai atrás. Não, porque aconteceu, a máquina quebrou. Aí vai no dia que não tem que ir. Ah, não. Aí passa um dia, você liga. E aí? Não, tá arrumando. Esse que mata. Só raiva que passa. O senhor já tentou fazer assim? Já. O milho passa. Passa da hora de você fazer o silo. A plantar. Aí você faz uma qualidade que não é boa. O gado não agradece. Você perde. Entendi. Entendeu? Faz sentido, porque o cara tem a máquina e ele vai fazer o melhor dia pra ele. É. Agora você tem no maquinário, não. Me chegou, você já tá fazendo. Você escolhe o dia que choveu. É. Você escolhe o dia que vai chover pra você jogar o adubo. É. Tudo certinho. Agora você não tendo, você depender dos outros. É só chumbo. É fria. É prejuízo na certa. Prejuízo na certa. Não adianta. Eu rodando essas viagens que eu faço aí, eu vejo que eu vejo de roça perdida. Então. É isso aí, ó. Que eu vejo roça perdida. Que o cara plantou na hora errada. Não tem isso. Que o cara não... Passou da hora de plantar. Passou da hora. Eu tô com a terra prontinha pra plantar. Vou atrás do cara. Não, amanhã eu vou. Tem. E vai rolando, rolando. Passa da hora. Fover no final das contas é chumbo. Não. Não funciona. Não, porque se o caboclo... Então. Se o caboclo comprar muito adubo e jogar o adubo na terra e não chegar a planta... Então. Você perde tudo. Você perde tudo. O cara quebra, né? Quebra. Quebra. O preço que tá, o preço do milho. Tem muitos que dá. Às vezes, coitado. Vai pra trás assim, de uma hora pra outra assim. É isso aí. É, né? Acontece isso aí. Ele não tem o maquinário e ele investe naquilo. E aquilo vai enrolando, enrolando, vai passando, passando. Aí ele vai correr. Depois vem a produção abaixo. Do que ele esperava. Do que ele esperava. Não dá pra pagar o que ele gastou. Porque tem anos que o milho é maior, né? Tem. Tem. Esse silo que o senhor tem comprado aí, o senhor tem gostado dele? A questão... Ele fala que tem que ter milho no meio do silo, né? Esse que eu compro, ele tem só a segunda espiga. O gado aumentou o leite. Ah, ó. Que estranho. Aumentou. Porque diz que tem uma época certa que você... Corta. Que você cortar, ela dá pra gordura. É. Pra crescer a vaca, pra ficar boa de carne. E a outra é boa pra leite. É. Você tem que cortar o milho pra silho no ponto de pamonha. Hum... Aí ele fica bom de leite. Fica bom de leite. Por quê? No ponto de pamonha. Porque o grão ainda tem leite. Hum... Sabe? Aquele a gente vira leite na vaca. Na massa. É um nutriente. Aquele... A máquina espatifa o milho. Tritura ele. Ele some. Mas o líquido tá vindo. O líquido tá na paia. Tá na massa. Aí ele... Você fermenta ele. Você dá pro gado. O gado agradece. Por quê? A proteína tá ali. Ela não saiu. Agora você pega e faz o silo. Com o milho seco. O milho... Do jeito que você quebrou lá, o milho vem. Inteirinho o milho. Hum... O gado come. Caga ele inteirinho. Do mesmo jeitinho que ele come. Quem vai comer a galinha. A galinha que come. Você tá jogando pras galinhas. É verdade. Não faz efeito nenhum. Eu já vi galinha catando milho no... Não. Você olha a bosta delas assim, tá por mim. Então jogou tudo fora. Agora o que acontece? Esse milho inteiro, a máquina tinha que triturar. Ficou doido aqui. A máquina... O milho inteiro. É. Tinha que triturar ele. Aham. Esbagaçar ele. Pra ele virar farelo. Entendi. Aí ele dava... É. Aí dava certo. Dava certo. Mas ele inteiro, conforme ele vem inteiro, você tá jogando o milho fora. Tá jogando dinheiro fora. Tá jogando dinheiro fora. Tá jogando dinheiro fora. Fala assim... É, mas... Tira a energia, a proteína do milho. Tira como? Se o milho tá inteiro, vai tirar como? Tira se ele tivesse esbagaçado. Aí tira. Mas é, o milho, quando eu vejo, ele acaba chegando uma sementinha, mesmo verdinha, ele chega uma sementinha no silo, não chega? Ele não espatifa tudo, não espatifa? Não. Ele ainda chega alguma coisa, né? Ele chega inteirinho. Aham. O milho, você fazia no silo. O silo na hora certa, da pamonha. É. Na pamonha, você não vê ele. Ah, não vê. Não vê. Ele some. Na massa. Ele some. Agora, o milho, você fazendo ele mais seco, ele vem inteirinho. Não tem jeito de picanha menor? Não. Porque a máquina já tem um padrão, né? A máquina tem um padrão. Ela não tritura o grão. Quem vai acabar de triturar é a vaca, né? É a vaca. E a vaca não dá conta. E a vaca não dá conta. Ela não dá conta. Ela não dá conta. Do jeito que ela come, ela caga. Faz sentido mesmo. É. Então, você tá jogando o milho fora. As galinhas que aproveitam. Faz sentido mesmo. Faz, ué. E eu já falei pra muitos, gente, vocês fazem o silo na hora da pamonha. Que vocês vão ver o resultado. Só que vocês começarem a tratar do gado. Pode até passar um pouquinho, mas muito pouco, né? Muito pouco. Muito pouco. O milho não pode aparecer no silo. Falar em pamonha, já tá dando saudade de pamonha. Tá, tá mesmo. E tem muito que faz aí, né? Nessa época, né? É. Porque a época... Aqui tem um que faz, ó. Ele faz direto? Faz direto aqui, o Nézio aqui, ó. Vou falar com ele aí, ó. Passa ali pra você ver. Vocês vão ir lá filmar ele. É, então. Passa ali pra você ver. Ele chama Nézio? Nézio. É. Não tem aquela casa vermelha, ó, que você vira pra cá. Ele planta milho o ano inteiro? Ou ele compra? Não, ele compra pra fazer pamonha. Ele compra pra fazer pamonha. Não tem aquela casa vermelha ali? Tem. Ó, que você vira pra cá. A segunda de baixo é a dele. É, Nézio que ele chama. Nézio. Falar com ele. Ele deve ter pamonha ali. Ele deve ser tradicional do antigo. E boa pamonha, viu? Pamonha boa. Boa. Boa mesmo. Falar com ele, ó. Boa, mas boa mesmo. Dá gosto de comer, viu? Muito boa. Porque tem gente que produz milho o ano inteiro, né? Produz. Aí tem que ir lá o pé, né? Lá em Guaira é direto. Ah, tá. Eu compro silho deles lá direto. Ah, então o cara aproveita a propriedade. Eles plantam direto. Duas vezes ele aproveita. É. Esse Guaira é quanto de distância daqui, senhor? Ó, rapaz, eu nunca fui lá não. Mas não é perto não. Deve dar uns 80. Ah, por aí. Por aí. Daí pra lá. Porque essas propriedades assim eu gosto de mostrar também. É uns 80. Lá eles só mexem pra isso lá e eles tem os pivôs, sabe? Que rega. Que rega o milho. Lá tem milho assim. Tem milho já na hora de cortar. Porque eu tenho vontade de mostrar isso aí. Porque é um jeito de você aproveitar duas, três vezes o negócio, né? É. Vai lá que você vai fazer uma filma em contato. O senhor tem contato dele? Tem telefone. É, às vezes dá pra você. Tem. Eu passo pra você. Nós estávamos comentando de ET, né? É, de ET. Por que nós estávamos falando? Por que eu falei que eu vou visitar um cara que mexe com avistação de OVNI, né? Isso. E aí nós falamos de assombração, o senhor falou que tem uma história. É, aí eu lembrei dessa. Essa era o seguinte. Eu morava numa fazenda. Aham. E tinha outra fazenda vizinha. Certo. E eu estava com 15 anos. 15 anos de idade. É. E eu comecei a namorar essa moça dessa outra... Da outra fazenda. Da outra fazenda. Da outra fazenda. E era só cerrado. Até quase chegar em casa. Naquela época. Era só cerrado. E na divisa. Da fazenda. Da outra fazenda que eu morava. A fazenda deles. Que aqui eu morava. Tinha divisa. E tinha. Um passador. Passador é um corredor. Passador. É um... É... Três tocos. Aham. Um toco menor. O outro maior. E o outro maior um pouco. E do lado de lá também. Então você vinha, subia em cima dos tocos e atravessava a cerca. Certo. Chama passador. Ah, isso que é o tal do passador. É o tal do passador. E nesse passador, diz que parecia um bode preto. Aham. Diz que parecia esse bode preto. A turma achava que eram três esquisitos. É. Diz que um betelo de um bode. Diz que saia fogo pro zóio dele. E a porteira que eu tinha que passar. Ficava assim em frente ao passador. Do lado. Do passador. Que eu vinha cavalo, abria a porteira e passava embora. E quando foi um dia. Eu saí de lá. Era uma... Meia noite, 15. Que eu saí da casa dela. Montaram o cavalo e ia sair fritando. Aí cheguei na porteira. Olha que eu bati a mão na porteira. Que eu puxei assim. Que bichão pulou em cima do toco. O bode. O bode. Hum. Acho que até me arrepiava. Olha. Aquele betelo preto. Zóio vermelhinho. Como uma brasa de fogo. Eu falei assim. Vixe. Esse aqui. Eu pensei comigo. É o tal que espanou. Né. Aí rapaz. Eu queria gritar. Dar um grito com ele. Mas não saia a voz. Não saia a voz. Você queria espantar ele. Ver se eu espantava né. E ele. Pulou em cima do toco. Ficou me olhando assim. E eu cheguei o cavalo na porteira assim. Que eu puxei a porteira. Esse bode. Tocou de roda em cima do toco assim. Ficou me olhando. E aquele zóio igual uma brasa de fogo. Os dois zóio. Eu já vi. O cavalo não percebeu nada. Eu já passei essa porteira. E já saia a mil. Que eu olho para trás assim ó. Sortou com as duas bolas de fogo assim. Do zóio dele assim ó. Subiu. Subiu para cima. As duas bolas de fogo. Assim. Ele do tamanho do oi mesmo. Sabe. Eu rio para trás com esses dois. Subindo assim. Cheguei em casa a mil. Sortei esse cavalo. Larguei o cavalo. Posso dar até riado dentro do curral. De medo. De medo. E já sortei o cavalo dentro do curral. E corri para casa. E fechei a porta. Nesse tempo. Era só eu e meu pai em casa. Minhas irmãs já tinham casado tudo. Outras pessoas já tinham visto. Já tinha. Muita gente. A maior parte do povo. Tudo já tinha visto esse bode lá. Aí no outro dia. Cedo eu falei para o meu pai. Falei. Pai. Eu vi o bode. Falei. Não. Você viu. Foi lá no passador. Ó. Porque eu cheguei na porta. Ele pulou em cima do toco. Um bitado de um bode preto. Que os olhos vêm meio. Igual uma brasa de fogo. Ele falou assim. Ah. É o bode. São bração. Que sempre ele está aparecendo para os outros aí. Se gritou com ele. Não gritei. Não saia voz. Não saia voz. Não saia voz. Mas você ficou branquinho na hora. Não. Usar chapéu né. O chapéu subiu lá em cima. O cabelo arrepiou tudo. O chapéu subiu lá em cima. Eu caitei esse chapéu na cabeça. E vinha esse cavalo. Igual a brasa de fogo. E aqui ó. Eu ia para trás assim. Aqui as duas bolinhas de fogo. Subia. Explicação que dá. E aí. Aí. Passou. Tchum. Um homem. Que morava nessa fazenda. Que vocês passavam em frente. É. Ele mexia com porco. Porco. Galinha. Cabrito. Perú. Só tinha esse lugar lá. Ele só me. Só cuidava disso aí. Era um taliano. E ele era benzedor. Esse taliano. Aí. Era da fazenda que nós morávamos. Meu pai. Tomava conta disso tudo lá. Uhum. Quando eu cheguei lá. Falei para ele. Ele chamava Zé Taliba. Falei só Zé. Esses dias para trás. Eu vi o bode ali no passador. Você mexeu com ele? Falei não. Eu queria gritar. Mas não saiu voz. Ele falou. Foi a mesma coisa que você fez. Se você grita com ele. Ele ia avançar em você. Como ia? É. Ele ia avançar em você. Falei. Mas como que ele ia avançar em mim? Seu Zé. Ele falou. Não. Aquilo ali é coisa do outro mundo. Aquilo ali é uma assombração. Muito antiga. Não é gente não. Aquilo ali é o... É coisa ruim mesmo. É o capeta mesmo. Isso aí é muito antigo aí. Ele falou. Eu já vi ele muitas vezes. Só que em mim ele não chega. No homem não vai. Não. Ele falou. Em mim ele não chega. Eu expulso ele. Não ia. É. Só que graças a Deus. Nunca mais ouvi também. E eu ia. Toda semana. Explicação não tem. É o capiroto mesmo. É. O bicho era... Era o capeta mesmo daí. Você está doido. Deus me perdoa. Você está vindo uma fumaça para cá? Acho que é daqui. Está alguém queimando algum trem, né? É daqui. Não. É dali mesmo. E o senhor viu o bicho de pertinho. Não. Assim ó. Um metro e meio. Dois metros. Ele pulou em cima do toco. Eu cheguei na porteira e pulou em cima do toco. Chifre desse tamanho assim. Fazia assim ó. Chifre aberto. Quase duas. Duas brasas de fogo assim. Pretinho igual um carvão. Está de história doida, né? É. Esse aí eu corri, viu? Esse aí eu corri mesmo. 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 Igual estou vendo esse tambor aí ó. Queima roupa. É. Tem umas histórias boas. Não. Você está doido rapaz. Meu caro. Fica com Deus. Vai lá. Está esfriando mesmo. Carciar a brusa ali já. Que vale que seja. Com Deus. Até a hora eu volto aí. Vem. Aí eu venho um dia cedinho. É. O gasto meu lá. Vou na hora. Esse aí é os de hoje que o senhor tirou. Aí o sistema que o senhor patico faz, gente. Esse aqui está fresquinho. Fresquinho. Tirou agora. Esse aí com farinha. É. Rapaz do céu. Eu vou passar no mercado ali agora. Comprar uma farinha de mim. Que trem chique. Olha o. Como é que chama o creme. Esse aí o creme. Deixa eu pegar tanto aqui. Ó. O homem é. Chique mesmo. Ele tem até o rótulo dele ó. Tem. Aí. Leite do patico. Aí. Ah. Sou patico. Você tem que fazer um queijo. Ei. Queijo nada. Eu estou mais com farinha. Vai. Obrigado você. Obrigado você. Com Deus. Com Deus. Tudo de bom pro senhor. Vai com Deus. 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 Não menos. Com Deus aqui. No designoso. Obrigado.